A gente vem mostrando com uma certa frequência aqui no SBT Interior um esporte pra lá de radical, né? O kart. Olha, hoje nossos repórteres vão mostrar pra gente que a criação do Cartódromo Internacional de Birigui, no Noroeste Paulista, fez com que muitos pilotos conseguissem treinar aqui na região e praticar esse esporte. Por isso, a Priscila Andrade acompanhou de perto esses apaixonados por velocidade. Se parques da Disney fazem parte do imaginário das crianças, tem um lugar que promete fazer o mesmo para quem é apaixonado por automóveis. E eu tô falando do Speed Park. É um lugar que reúne em um só ambiente muitas atrações. E eu tô querendo saber tudo sobre ele. Vamos conhecer? O complexo instalado em Birigui oferece a mais moderna pista da América Latina. Com 1.280 metros de extensão, com circuito externo, com capacidade para 40 traçados diferentes. Todo o espaço é inspirado em circuitos famosos. Quando você vem pra cá, se depara com carros que fizeram história. Nós estamos em uma ala onde tem uma relíquia reservada especialmente para quem quer se ver e quem quer contemplar um pouquinho da história. Esse aqui foi um dos primeiros karts dirigidos por Rajin Saita. E no fundo nós temos um painel com as fotos de fãs, de apaixonados por velocidade. Essa é a história do kartismo em nossa região. E é claro que todo amante de velocidade, até quem não dirige como eu, quer experimentar e quer cair na pista. E é claro que eu vou pedir sim o meu macacão, que já tá me esperando aqui. Mentira, não é. Esse aqui é o macacão do Átila Abreu. Quando ele esteve aqui, ele doou esse macacão, deu assinatura. Com o que eu tô falando? Eduardo, eu sou o gerente comercial do parque. E vamos proporcionar a você aí essa emoção que é acelerar, que é correr em nossas pistas. Ter a possibilidade de estar aqui num local como esse, é muito favorável. Então desde quando você entra ao parque, você começa a respirar a emoção, a adrenalina, a velocidade, né? Todos os tipos de automobilismo nós tentamos retratar aqui. E aí o êxtase aí que vem ser a pista onde você entra no kart e aí acelera para se divertir. Mas antes de provar o asfalto, pausa para vestir o equipamento de segurança. O Speed Park oferece protetores, luvas, capacete e o macacão. Juro que quando veste essa parte, você se transforma em um piloto. E o ronco do motor é o convite. O segredo da emoção é sempre andar mais rápido que puder. É fácil falar quando a gente se inspira nos profissionais. Ah, gente, olha. Se não fosse eu para ensinar vocês como pilotos, vocês pilotam que nem menina rodando no meio da pista. Nunca vi, gente. É, tá vendo? A zoação não tem tamanho aqui não, gente. Mas também como é que eu vou brigar com esses titãs? Não tem como. Cara, se tem como personificar a paixão por velocidade, por kart, tá aqui esses caras. E é com eles que eu quero começar um pouquinho para saber de onde é que veio essa paixão. Já se nasce com a paixão por velocidade? Eu diria que sim. No meu caso, praticamente com 8, 10 anos, já comecei a pilotar e de lá para cá é uma paixão que faz parte da minha vida. Velocidade sempre é o gosto. Desde 7, 8 anos de idade, sempre estamos juntos. Quando não é kart, é bicicleta, é a pé, vamos correr. Tem que estar correndo. Como é que a manha para ultrapassar é uma adrenalina a mais? Ah, com certeza, né? É isso aí que a gente busca, né? A ultrapassagem é a parte da essência, né? A gente tem que sempre buscar o primeiro e quando está em primeiro, se preocupar com quem está atrás, né? Aconteceu até um acidente. É muito forte a pegada, rapaz? É, a pegada é muito forte. Inclusive, não sei se foi na filmagem ali, mas quebrou o eixo traseiro do kart e a roda saiu picando na pista. Foi uma rodada, mas a pista molhada, ela fica super perigosa, então a tocada foi um pouco mais leve do que o comum, porque a rapaziada costuma acelerar muito aqui. Chega no final da reta aqui, dando 110 por hora e daí para mais. Então a freada é muito forte. Fui para cima, mas andei no que deu, tá? O Rebeck toca forte e são os parceiros de treino. Só quem é apaixonado por essa modalidade tem um brilho nos olhos quando os motores roncam. É um ótimo lugar para quem quer passar o tempo ou correr contra ele. É muito bacana mesmo. E olha, o SBT Interior realiza sábado o maior evento automobilístico da região, a primeira corrida dos transformadores. E para você não perder nada, a nossa plataforma To Play vai estar ao vivo durante o evento e quem participar da live no Facebook do SBT Interior concorre a uma corrida no Speed Park. É isso mesmo. To Play e SBT Interior levando você aos maiores eventos da região. É neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, primeira corrida dos transformadores.